Tengo que vender pneu a trem Rivas Sase larver metal Decapa bebê bucho fofo de merda Mustafatula anda maca se que tu anda a se confundir le bocado Doleca DJ DVD DJ Zoydão Joyce D.J.J.J.J.PRO Você que tropa não entra no que tu Você que tropa não entra na banda Você que tropa não entra no que tu Os cotas tão bem mal, não deixa cair Fatigaram no Casenda Fatigaram no Ojaina Fatigaram no Moçambilá Os cotas tão bem mal, não deixa cair M.U.S.T.A Não comento pra ser foragido E não posso viver oprimido Sou do grupo, mas não bandido Várias vezes já fui confundido Perseguido Também já fiquei detido E pro popo seria abatido Por isso que eu sempre lhes digo Quem tem ouvido, escuta o que eu digo A polícia tá resgatada Eliquenta que tão rebentar E os androides que tão tentar Tão a procurar matar bicho Enquanto a tropa não tá jantar Os cotas tão sempre a tirar Juiz que tão fora de hora a girar Porque sabe que pão vão tirar A busca nunca vai parar Enquanto a deliquenta roubar Violar e matar sem verdade Isto é que acontece em Angola E em qualquer canto da cidade Andas sempre a se drogar Vida de grupo não quer deixar Enquanto que manda até roubar Quando a polícia te pegar Não diz que inocente tá esvazado O mais persistente do gueto Você quer tropa não entra no gueto Você quer tropa não entra na banda Você quer tropa não entra no gueto Os cotas tão bem mal não deixa cair O tempo passa e a idade avança Cada momento que vivemos É sempre uma lição de vida Depois da noite vem o dia E o sol brilha pra todo mundo É mais um motivo pra corrida Uns acordam pra ir bombar Outros esperam pra roubar Violar e sem poder matar Eles só querem ver derrame Te tiram siripa sem piedade Com catana, lame, no bedame Por causa da briga e do roubo Muitos foram parar no caixão Outros condenados na prisão É muito triste e doloroso Ver chover com força de bombar Inclinar-se na vida do ar Com confusão e furto mão armada E depois cê morto a pancada E depois cê morto a pancada Andas a pensar o que? Você quer tropa não entra no gueto Você quer tropa não entra na banda Você quer tropa não entra no gueto Os cotas tão bem mal não deixa cair Você tropa não entra no gueto Você quer tropa não entra na banda Você quer tropa não entra no gueto Os cotas tão bem mal não deixa cair Fatigaram na engombota Fatigaram lá na samba Fatigaram no miramare Os cotas tão bem mal não entra no gueto Os cotas tão bem mal não deixa cair Fatigaram no rangelê Fatigaram na petrangulê Fatigaram lá no sangu Os cotas tão bem mal não deixa cair Cíbersquad Cíbersquad é a gangue Brigada externa da décima quarta Chefe mangunda, chefe bezer Chefe melote, xiste Aí o de um helipatente Sem esquecer aquilo que a parola Sá se la bebedale Cíbersquad Cíbersquad Repórter da net diz É linda musica O mais persistente do gueto